Música E galera, do Clash Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de NFC E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Invasão aí, monstruosa base, player 72-24, beleza? Vamos entrar aí na parede de level 4, utilizando um gerador, beleza? Deixa o likezão aí de início de vídeo para fortalecer galera e se bora! Chegando aqui dentro da base, eu já deixei aqui o gerador condicionado A gente vai precisar aí do modo automático, beleza? E coletar a base, ela precisa ter recursos aí, né? Para você poder estar coletando, para estar pegando os itens aí dela, certo? É o seguinte galera, você pode estar utilizando essas frutinhas Ou você pode estar utilizando também esse gravetinho aqui Eu vou pegar esse gravetinho, eu vou estar utilizando essas frutinhas E para ele não me atrapalhar, eu vou pegar aquele graveto, aquele gravetinho ali no chão, né galera? Vamos colocar agora o gerador, vamos ver aqui, tá? Mais ou menos nessa posição, vai ligar o modo automático, tá? Ele vai tentar pegar aqui essas frutinhas, galera Só que você vai pressionar o personagem para entrar Ó, acho que o gerador ficou muito, 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 muito perto da parede, tá vendo? Ó, ele vai posicionar ele aqui e vai tentar entrar na base, tá? Só que aqui ele ficou... Ó, foi, beleza, tranquilo Olha aí galera, então dessa forma aqui a gente consegue estar abrindo a base Entrando sem gastar essa base aqui, galera, ó Level 4, tá? A gente não tem acesso Vamos quebrar então os baús É... Primeiro esse daqui, ó Tem alguns baús que são vazios, tá? Esse aqui ele tá vazio Não, esse aqui tem umas coisinhas, ó Tinta, tá? A gente vê ele... Ah, amarelo Tintas... É... Acho que tá vazio Ó Paredes Paredes Ó, então esse aqui ele tá vazio Beleza? Vamos quebrar esse outro aqui, galera Tem outro baú aqui, ó Ó, que legal Dois aí, certo? Vazio também, galera Quebrar esse outro aqui, ó Quebrou? Já viu o zumbi? Ó, por isso que eu não trouxe roupa, tá? Olha aqui as roupas, as armas que a gente tem aqui Vou deixar o meu cachorro fazer a eliminação desses zumbis aqui, galera Ah, fica bem aqui, ó Pra não ficar travando muito Certo? O cachorro já tá fazendo a eliminação aí do último zumbi E galera, se você não deixou o like no início do vídeo Considere deixá-lo agora Que você viu aí que tá funcionando, beleza? Então vamos continuar quebrando aqui a base toda, beleza? Bom, então aqui a gente tem mais uma roupa da SWAT Aqui a gente tem roupas Ah, esses três baús aqui eu não achei nenhum deles interessante Se não tá, galera Vazio, né? E o outro ali de baixo ali com tintas Não achei interessante Vamos ver se a gente consegue... Ó, tem alguma coisa me travando aqui É pedra? É uma pedra que tem aqui, ó Tá vendo? Não, tô conseguindo uma pedra que tem Será que tem algum baú aqui, cara? É? Ó, tem uma pedra aqui, ó Ó Consegui, tinha um baúzinho aqui, ó Escondido, galera Beleza? Ó Ah, tinha um baúzinho aqui escondido com aço Ah, uma barra de aço Acho que não compensa também Se abrindo Esse baú não Vamos lá Vamos continuar aqui a nossa exploração, tá, galera? Parafuso Beleza? Ver que a gente já tem acesso Vou deixar aqui o cachorro fazer a eliminação dos bichos de novo Ela não tem nem esquina essa base aqui pra tá morrendo Vai lá, cachorro! Cachorrinho forte, hein, menino? Olha aí, galera Acho que ele vai fazer... Ó, matou ali Iliminou as hordas tudo, tá? A última horda aí eu acho que ele não consegue, não Ele tem um lutador 300 Porém, eu devia trazer do que tem o resiliente 100% Da próxima vez eu vou trazer o outro cachorro Pra ver se ele aguenta mais aí as hordas, né, galera? Ó, então a gente tem... Cadê? Acho que tá pegando um monte de coisa aqui Ó, baú vazio Entendeu? Pou vazio aqui também, ó Continuar quebrando Tem outro aqui do lado, ó Beleza? Ó, garoto! Olha as armas aí agora! Perfeito! Tá? Então conseguimos encontrar umas armas aí, galera Ó, tem um monte de pedra aqui dentro Não dá pra saber se tem algum baú aqui, ó Ó, tem outro baú aqui Eu nem sei mais onde eu tô Beleza? A ferramenta quebrou, galera Quebreu Ó, tem outro baú aqui Nossa! Difícil aqui pra poder tá achando, tá? Com esse monte de pedra Olha lá! Então encontramos os couros Beleza, galera? Encontramos os couros É... Deixa eu ver se tem... Ó, tá vendo? Quebrou um baú aqui Tem acesso a pegar Tá vendo, ó? Aqui, ó Ah, aqui ferro Ah, mas também não é nada de interessante, tá? Mas a gente conseguiu abrir o baú aqui Aqui tem, ó, paredes de level 4 Ó, tem mais um baú aqui, ó Noventa por cento de barulho Agora são kits médicos Kits médicos, pra mim Tanto faz, né, galera? Então aqui a gente já tem, tá? Aqui tem as armas Então a gente já posicionou Tem mais baú aqui, ó Beleza? Fez noventa e oito aí Vazio, galera Ah, então a gente encontrou aí Já as armas, tá? E... Tem mais algum baú? Acho que era só esse, então Ó Tem mais zumbi vindo ali Pra cá a gente não encontra mais nada Tá Aqui Paredes de level 4 Tá vendo, ó Travado Paredes de level 4 Beleza? E é isso, então A gente já teve acesso A todas as coisas aqui da pasta Eu vou colar pasta, galera Esse baú aqui eu não vou abrir É, esse baú aqui Esses dois aqui eu não vou abrir Né? Esse daqui também não é necessário, né, galera? A gente já viu ali os itens Que tem Caraca, é difícil aqui Pra tá pegando as coisas, né? Mas esses baús aqui que tem as roupas É aquele ali que tem as armas, né? É os que tem kit aqui Talvez eu não vou querer não Tá bom? Então eu vou colar pasta aqui Beleza, galera Então se liga Eu já equipei a minha roupa As armas aí Não perdi recursos nenhum Não Tem alguns recursos ali ainda, né? Aí eu tenho duas opções É... Eu tenho duas opções aqui Galera Eu vou fechar o jogo Completamente Né? É... Coloca essas coisas aqui na moto Então eu vou liberar mais Esse espaço aqui Dessas roupas aqui Né, galera? Então eu vou ter mais oito slots aí Eu volto E pego o que ficou pra trás, tá? Peças de torreta E tudo mais Beleza? Após estar pegando os kits aqui também Que ficaram Para trás, né? Porém, kits Eu tenho bastante Peças de torreta Também eu tenho bastante Gerador Eu também tenho bastante Só que aí Se eu fizer isso Eu vou perder o gerador, né? Só que o gerador É fácil de conseguir Então o que eu vou fazer agora? Vou fechar o jogo aí, tá? E vamos abrir ele de novo Agora aqui tá um segredinho Pra você que assiste o vídeo completo E não pula nada, hein, galera? Até o final aí, beleza? É... Enquanto a gente fecha E abre o jogo Ó, os meus itens estão aqui Tá? Eu posso entrar na base Se eu for entrar na base Agora eu vou fazer barulho Entendeu? Vai aumentar o nível de barulho Pra permanecer o mesmo Nível de barulho Que tava Quando eu tava aqui Dentro da base Eu vou fechar o jogo De novo E vou realizar a colagem De pasta, beleza? Vamos lá Pronto Agora a gente vai entrar Na base aí, certo? Já realizei a colagem De pasta Beleza? É... Porque quando a gente Foi entrar aí Ó, a gente permaneceu aí Com a mesma quantidade De barulho, tá? A gente fez a eliminação Ali da horda, né? As hordas que tinham ali Deixa eu ver, ó Olha aí o cachorrinho A gente entrou e permaneceu Com a mesma quantidade De barulho Ela não aumentou Beleza? Dessa forma A gente consegue Tá pegando mais recursos Agora você que sabe Galera, ó No meu caso É que eu posso Tá pegando o gerador E indo embora Tá, mas vamos Já que o meu bolso Tá aberto Ó, desse jeito A gente pode Tá entrando infinitamente Na base Entendeu? Deixa eu entrar aqui de novo Ó Já que eu não vou abrir Mais... Ah, deixa eu colocar Onde? Deixa eu ver só Deixando as coisas Pronto, tá vendo? Aí já liberou mais espaço Galera Agora eu pego aí E vou entrar de novo Aí na base Beleza? Eu entro aqui de novo Na base E aí coleto Os recursos Que ficaram aí Pra trás Galera Olha as peças Torreta Machadinha novinha Deixa eu ver O que mais Que a gente pode Estar pegando aqui E a barra A barra de aço Aqui também, né? E a barra de aço Galera Não vou pegar Essa barra de aço Não Eu pego O que vocês acham? Galera Eu pego Essa barra de aço Beleza? Deixa eu ver Ela tá bem aqui Se eu não me engano Tá bem difícil De estar pegando ela Dois Três Ó De outra leva De zumbi agora Tá? Ó Eu não lembro Onde que ela tá Cara Esse que é o problema Aqui, ó Acho que ela tá aqui Nesse paô Ela tá bem escondidinha Aqui, né, galera? Ó Beleza? E? Aí, garota! Agora sim, ó Barra aí Alguns kits também Então finalizou agora A invasão, tá? Beleza, galera? Vou deixar o filhote Fazer a eliminação Deles aqui, ó O cachorro Vamos trazer isso pra cá O filhote Ele tá meio Será que ele cansou? Eu acho que ele cansou, hein, galera? Ah, não Ele tá aqui ainda Vou deixar ele fazer A eliminação Deles aí Isso aí, cachorro Maluco O cachorro Fez a eliminação De todo mundo Então vamos repetir O processo, tá? É, vamos Vamos fechar o jogo Então, completamente Mais uma vez Beleza? É, e não Só, só fecha o jogo E abre de novo Que eu vou pegar Esse girador aí, ó E mais uma vez Pra não fazer barulho Ó, já pegou Vou fechar o jogo Agora sim Na base Eu vou colar Agora vamos entrar Aí na base Galera Vamos ver Se vai aparecer Mais uma horda De zumbi Ó lá Então a gente permaneceu Com o mesmo barulho Flagrou? Viu? Já deixa o like Só aí, ó Sabia disso não Tô certeza Você não sabia, pô Beleza? Entendeu? Acho que prática Acho que ninguém Sabia disso daí Beleza, galera? Eu falei isso Acho que só em invasão Só Um vídeo aí Bem perdido Não lembro qual foi Beleza? Olha aí, ó Tempo tá trazendo Essas novidades aí Pra vocês, tá? E agora No finalzinho do vídeo Voltei Pegou o girador Vai Com os interchipos Da base Da galera Cara, é Eu só não vou Eu só não vou pegar Umas frutinhas Um negócio aqui Pra comer Pra não sair da base Com fome Porque o inventário Tá lotado Eu ia fazer isso daí Até o cachorro Também tá com fome Galera Beleza? É Pra você que assistiu Até aqui Verifique aí Se tá aparecendo Pra você A opção do Hype Certo? Galera Vai ter a opção Aí do Hype Beleza? É Você tem três Hypes gratuitos Aí pra poder Tá utilizando Por semana Beleza? Aí você pode Tá atribuindo Aí o Hype No vídeo Se não aparecer Deixa o like Que ele vai aparecer Aí para você Tá bom? E a palavra Chave aí do vídeo É Invasão Infinita Last Day Beleza? Comenta aí Invasão Infinita Last Day Galera Se você for o primeiro Aí a comentar Essa frase Eu vou fixar O seu comentário Deixar o coração E responder Tá? Se você aí For comentando depois Eu vou respondendo também Beleza galera? Eu poderia ter deixado Essa base aqui Pra tá fazendo Na live de hoje Tá? Mas acabei gravando Um vídeo bem legal Aí Eu vou tá trazendo Aí pra vocês Deixa o like Vai embora com ele não Grande abraço E fui Próximo 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 Legenda por Sônia Ruberti